O que é a Cachaça? O nome do projeto é Vivência Paraty, nós falamos de Viva o Paraty, nós estávamos discutindo outros nomes, vivência, experiência, pensando em trip experiência, coisas ligadas com jornalismo, divulgar a cidade, e achando o nome Vivência, um nome bem apropriado para que, hoje em dia, você precisa sentir essa emoção, porque só me vim ensinando o Paraty para realmente sentir essa emoção. A emoção, todo mundo já sabe o que é, do cheiro, dos sabores, das pessoas que moram aqui, do modo de viver, do modo de fazer, acho que é tudo isso, já dizia a música, é Paraty. Então, os parceiros aqui, a princípio, estão junto conosco nessa empreitada aí, o Convejo Bilô, a Brasel, a própria Brasel, o Sebrae, como o domingo já vem, tem massificado esse tripé, que chama Vivência Paraty, Cachaça, Caminho do Moro, Gastronomia, seriam os eixos principais desse produto. A participação da Ajuda 21, também, de Paraty, vou ficar aqui falando os donos das instituições, porque acho que todo mundo já sabe muito bem aqui, esse trabalho está sendo desenvolvido, que não tem, como é que se diz, dono, quer dizer, somos todos donos desse projeto, inclusive esse que vai ser apresentado hoje, que está sendo maturado, é um piloto, quer dizer, hoje aqui nós estamos degustando o projeto, para depois que ele estiver pronto, nós lançarmos no Rio, em São Paulo, e para o mundo inteiro, né? E, na frente de contas, a Paraty é nosso peixe, e também a minha cachaça é Paraty. Eu acabei de chegar agora, essa semana em São Paulo, ficando uma semana inteira no mercado municipal, participando de uma feira, divulgando o Paraty, o nosso produto local, acredito que muita gente não sabia, que para, tipo, descaixasse, tinha essas perguntas lá, mas, estamos aqui, desculpa. Tem que ser o Alcatra Branca, né? É, até, o Monte Paraty ganhou as envelhecidas, e o Guiandouro ficou em décimo lugar nas brancas. Mostrando para os mineiros também, que eles fazem as caixas envelhecidas, ali na branca, fazemos as envelhecidas também. Qual a importância de criar um roteiro para divulgar a cidade? Em todo o setor comercial, para nós vendermos o nosso produto, nós temos que colocar na prateleira. E na área de turismo, a forma de colocar na prateleira é justamente criando roteiros e incentivos de visitação ao destino. E essa, a vivência Paraty, vai ser um grande incentivo de visitação ao destino de Paraty, para conhecer a nossa gastronomia, a nossa cachaça, e o nosso produto em um todo. Esse é um roteiro novo, ele vai agregar as outras listas de roteiro que tem aqui em Paraty? Ele não é novo, né? Mas ele, na realidade, vai integrar e consolidar os atrativos turísticos para a cidade de Paraty, em função do que ela é, né? A parte cultural, a gastronomia, a história do Caminho do Ouro, a mini Estrada Real, é na rota da Estrada Real. Então, realmente, nós temos certeza que é um grande sucesso estar sendo desenvolvido aí na cidade. De que forma esse roteiro vai fortalecer o movimento de gastronomia sustentável? Eu acredito que, a partir do momento que a gente está divulgando para o Brasil, para o mundo, a gastronomia sustentável, já está agregando muito, muita coisa. E esse roteiro, o objetivo é esse, o principal é esse, é divulgar para o Brasil e para o mundo o movimento que está acontecendo em Paraty hoje. Qual é o próximo passo do roteiro? Transformando esse roteiro no produto, nós vamos divulgá-lo na mídia, especializada em turismo. Vamos mandar esse produto via e-mail marketing para as agências de viagens, operadores do Brasil e do mundo. Então, o próximo passo seria formatar o produto e divulgá-lo na mídia especializada. Qual a opinião do SEBRAE a respeito do roteiro vivência em Paraty? Para o SEBRAE, fortalecer os negócios, fomentar o turismo local através da valorização da identidade dessa cultura local. É importante. O turista internacional, o turista brasileiro, ele quer vivenciar as experiências do lugar, experimentar a gastronomia local, comprar o artesanato que remeta a ele a vivência que ele teve no destino. Então, o roteiro é fundamental para que possa fortalecer verdadeiramente a identidade de Paraty e os links que existem entre essa comunidade e o destino. O que você está fazendo aqui, Jorge Ferreira? Foi abordado pelos passeantes, as pessoas que estão visitando a cidade, os turistas, e querendo uma informação sobre o espaço e deparei num momento que era a oportunidade de apresentar uma ideia que está dando super certo, que é a gastronomia sustentável, apresentar no cardápio para eles o palmito que é colhido no sítio que é agroecologicamente cultivado e eles são pessoas super sensíveis a esse assunto, a gente começou a dialogar e está gerando super assunto aqui como esse projeto é bacana para a gente, agricultor, como para eles que visitam. Então, a gente está nesse diálogo que é uma coisa que vai crescer os dois lados, tanto para mim como agricultor como para o restaurante e receber bem eles. E para quem visita também, É. Para quem visita também é super interessante, a gente vem de uma cidade que está muito preocupada com o lado ecológico também, que é a Teresópolis, né? Isso é o que chamou a atenção realmente, entendeu? Quando a gente viu e pegou a sua explicação, foi assim, a gota d'água para a gente ter que voltar aqui. Que ótimo. Bacana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.